Temos aqui a pergunta de NQI Mulher, que pergunta como podemos saber com certeza se um sinal ou uma língua ou um fenômeno sobrenatural é de Deus ou não. Então, nós queremos dizer ao nosso consulente que Deus deixou na sua palavra a possibilidade de nós sabermos se estamos tratando com aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Por exemplo, na questão de profecias, é um modo muito conhecido de se usar hoje nas igrejas. Há uma preferência pelo uso da profecia e há igrejas mesmo que gostam de praticamente o culto inteiro é só mencionar profecias e dizer que Deus disse isso, que Deus disse aquilo. E há pessoas que se baseiam nessas informações porque não conhecem a Bíblia o suficiente para repelir tais colocações. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia, no quarto livro da Bíblia, que é o livro, aliás, o quinto livro, que é o livro de Deuteronômio, Deus dando essa orientação ao povo de Israel que é oportuna para nós hoje. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo este mesmo profeta Vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamolos. Não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber-se a mais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, pois falou, rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Então aqui o castigo era severo. Usou nomes de outros deuses, dando um sinal ou prodígio que deveria ocorrer. Mesmo que aquele sinal ou prodígio ocorra, dado que ele invocou nome de outros deuses, Deus manda que se recuse terminantemente, porque este profeta está conduzindo o povo para fora da vontade de Deus. Ainda no que concerne a profecia, de novo Deus se coloca avisando o seu povo de Israel. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio, versículo 20 a 22, O profeta que tivera a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, a este profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então queremos dizer à nossa consulente que hoje estamos cercados de seitas proféticas. Por exemplo, você sabia que foi anunciado já o Armagedão para 2034? Você perguntou o que é Armagedão? Armagedão é uma guerra catastrófica, que só vai deixar vivo um grupo de pessoas que pertencem a uma determinada religião que os seus tentam, como profetas de Deus. Agora, a história desse povo, se você consultar, você verá que não será a primeira vez que erra. Erraram para 1914, erraram para 1925, erraram para 1941, então erraram para 1975, quando essa catástrofe do Armagedão iria alcançar o mundo inteiro. E onde está o cumprimento? Então Deus diz, cuidado, já anunciaram a vinda do Senhor Jesus para 1843? Mudaram a data porque não veio Jesus para outubro de 1844? Também não veio. O que indica isso? Seitas que estão tentando enganar o povo e atrair pessoas para o seu meio, porque entre eles vai achar um lugar de recurso. Cuidado com essas profecias que ultimamente estão sendo expostas nas igrejas e até tem crentes que chegam para outro e dizem, você tem uma profecia de Deus para mim? Agora, para concluir, não ser muito extenso, nós temos o próprio Jesus. No capítulo 7 de Mateus, no chamado Sermão do Monte, quando ele estava encerrando o seu discurso, ele deu uma orientação no sentido de não sermos enganados. Está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Como conhecê-los? Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abróleos, assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Então, Jesus concluindo essas palavras, mais adiante, nós encontramos Jesus dizendo o seguinte, a partir do versículo 21, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci, apartáveis de mim, vós que praticais a iniquidade. Bem claro o que a Bíblia aponta para evitar que a pessoa caia nessa dúvida que esta senhora, que esta mulher, faz a pergunta para nós. Como é que vamos ter certeza se um sinal ou uma língua ou um fenômeno sobrenatural é de Deus ou não? Nós podemos dizer que todos estes versículos que lemos e outros mais que poderíamos citar provam cabalmente que qualquer acontecimento dentro do que está sendo feita a pergunta, obviamente, não se deu, como foi anunciado, não tenha cuidado de aceitar esta pessoa para uma nova oportunidade. Falso profeta ou falsa profetiza é o que a Bíblia fala e se vivêssemos no tempo da lei, o castigo seria a morte por apedrejamento. Temos aqui outra pergunta de Teixeira. Como responder aos da congregação cristã no Brasil sobre beber vinho? Usam o texto de 1 Timóteo 5, 23. Vamos ler este versículo de 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 23. Diz o texto assim, Não bebas mais água só, mas de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ora, aqui é um caso específico de uma pessoa doente, Timóteo, a quem Paulo escrevia em razão de suas dores estomacais tão frequentes que ele devia beber um pouco de vinho misturado com água para que aquela doença fosse debelada. Mais então do que propriamente vinho como costume e vou ser mais franco como vício. Agora então, o que nós lemos na Bíblia efetivamente quanto ao uso do vinho? Nós temos aqui no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, declarações bem enfáticas recomendando que não beba. Maiormente se se tratar de um obreiro que tem responsabilidade de falar ao povo, imagina ele vai para o púlpito lá depois de beber três copos de cerveja na sua casa ou beber vinho, o que ele vai dizer para o povo? Está fora, está sem controle e a Bíblia então mostra que essa situação não deve perdurar. Vamos ver o que diz o livro de Provérbios capítulo 20 versículo 1 e em diante. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, todo aquele que neles errar nunca será sabe. Isso aqui tem relevância com a situação que está se apresentando agora em nosso Brasil. esse exame de bafômetro para poder saber o grau de bebida que o motorista está dirigindo para evitar acidentes como nós estamos observando, tomando conhecimento nas estradas. Exatamente isso o perigo. A pessoa não tem cautela e vai beber e bebe mais do que pensava beber e depois atropelamento morte quando não o próprio motorista. Então imagine uma pessoa que é membro de uma igreja, exerce um cargo de responsabilidade e dado ao vinho como se fosse normal. Agora, um conselho muito bom para todos nós cristãos é o que nós encontramos aqui na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5. Ele diz que nós temos uma opção a fazer. Queremos andar de um jeito ou queremos andar de outro? Então nós podemos escolher mas esperar as consequências. Efésios 5, 18 diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo mais Efésios 5 e versículo 18 nós lemos assim não vos embriagueis com vinho em que há contenda mas enchevo do Espírito andando entre nós em vós com salmos hinos cânticos espirituais cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração então aqui tem uma opção que a pessoa pode fazer quer beber vinho quer beber bebida forte você tem liberdade dentro da sua própria condição de ser humano agora você quer obedecer a Bíblia então você escolha porque duas coisas diferentes antagônicas você não vai ter vitória ou você se enche do Espírito Santo ou você se enche de bebida alcoólica aí está então nossa resposta ao Teixeira para esse grupo exatamente de pessoas que gostam muito de beber e nós à luz da Bíblia condenamos e preferimos ser abstemios você beber uma Coca-Cola um Guaraná tudo aí está certo agora você passar pré-bebida alcoólica tome cuidado porque você não vai ser um porta-voz de Deus falando toda a verdade ou toda a palavra de Deus temos aqui o Rodrigues de onde vem a depressão nós dizemos e dizemos mas é problema espiritual ou é problema de saúde é uma doença então uma pessoa que faz perguntas atinentes à depressão nós queremos dizer pelo pouco conhecimento que temos nesse campo que a depressão tem como como resultado na vida de uma pessoa ela pode sentir várias condições por exemplo tristeza tristeza imensa um tipo de de pessoa que não tem vontade de falar de conversar se isola e até sentimentos de suicídio então aí está uma situação que é precária e nós temos então uma recomendação para aquela pessoa que é crente ela pode sentir também depressão pode nós encontramos o profeta Elias um homem de Deus que ele sentiu depressão quando foi ameaçado pela raia Jezabel que queria matá-lo vou fazer contigo isso vou matar ele fugiu para o deserto para o lugar ermo e lá ficou com uma criança chorona reclamando da sua condição foi quando Deus o procurou e perguntou-lhe que faz aqui Elias e ele reclamou é senhor eu sou profeta e mataram teus profetas só me deixaram a mim e agora ainda querem me matar então estava lá choroso numa situação dessas e ele foi muito animado por Deus para que saísse daquela prostração e ele saiu daquela prostração voltou ao seu trabalho normal de profeta e todos conhecemos que Elias foi um homem que não provou a morte ele foi arrebatado diz o texto bíblico de 1º reis capítulo 2 versículo 11 ele foi arrebatado como num redemoinho e subiu para o céu sem provar a morte essa é uma benção muito grande que poucos conseguem passar por ela só temos dois casos específicos na bíblia o primeiro Enoque que não passou pela morte foi arrebatado porque andava com Deus e Deus o tomou para si para levá-lo diretamente para o céu isso também é repetido no livro de Hebreus capítulo 11 versículo 5 então aqui essa pessoa que está com problemas assim tenha cuidado busque a Deus procure não ficar isolada triste e tem você uma razão para isso porque você perguntará porque nós encontramos aqui na bíblia sagrada um texto que serve de muito oportuno para eventualmente pessoas que estejam passando por esta situação repetindo 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 escute só não veio sobre vós tentação senão humana então pense nisso você não está sofrendo mais do que terceiros um tipo de tentação ligada por este sentimento que faz a pessoa perder o seu estímulo de viver isolado às vezes chorando num quarto então não veio tentação sobre vós senão humana essa é a primeira declaração do texto a segunda é mas fiel mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis então confie Deus não vai permitir que você seja assolado ou tentado numa condição pior maior do que você possa suportar e terceira ele vai abrir uma porta de escape para que você possa suportar então três bênçãos neste texto primeira Deus não permite que sejamos tentados mais do que podemos suportar segunda toda tentação é ela não é maior maior do que nós podemos suportar e ele abre uma porta de escape para que nós então tenhamos saída desta situação Rodrigues está aqui o texto que você pode ler frequentemente e esperar da parte de Deus um refúgio para ajudar outras pessoas ou se o caso for pessoal também ajudar-se a si mesmo temos aqui outra pergunta da Zani quase todos os grupos religiosos tentam proibir tentam proibir que são tentam alegar declarar que eles pertencem à religião verdadeira o que dizer sobre isso então aqui traduzindo melhor é que cada pessoa membro de um determinado grupo religioso ele julga que a sua religião é a única religião verdadeira na terra então isso é espírita é umbandista é católico é evangélico é testemunha de Jeová é mórmon é adventista não única certa cada qual pode dizer isso sem dúvida tem liberdade para assim falar só que a luz da bíblia sagrada tal situação não tem nenhuma responsabilidade por que não não é determinada religião que salva agora a bíblia é enfática você quer salvação você precisa de uma pessoa romanos capítulo 10 versículo 9 10 se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos você será salvo não adianta confiar em entidade religiosa como também eu não confio na minha para a minha salvação agora sei que estou numa igreja que me prega isso que ensina que salvação é obra exclusiva do Senhor Jesus Cristo que ele derramou seu sangue na cruz do cavalo para remissão dos meus pecados e que eu sou salvo pela fé pela graça de Deus e eventualmente as obras que posso fazer boas não são obras decorrente de uma qualidade minha mas movidas pela vontade de Deus pelo próprio poder que Deus outorga para nós outra declaração bíblica João 14 6 agora de Jesus eu eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim vamos a uma citação bíblica proferida proferida pelo apóstolo Pedro o apóstolo Pedro falou diante de uma grande multidão que olhava para ele como sendo realizador de um milagre quando ele em nome de Jesus mandou um coxo de nascença se levantar entrou com ele no templo de Jerusalém saltando pulando como prova evidente da cura daquele homem e todos ficaram atônitos olharam para Pedro e Pedro repreendeu porque olhaste para nós como se nós por virtude própria fizéssemos este homem andar então ele declara aqui que não há salvação em nenhum outro porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos então aí está meu prezado Zani que me parece nome de mulher você precisa de Jesus se já não o aceitou não vá atrás de qualquer grupo religioso que diga para você que eles são a porta da salvação nem mesmo a igreja católica o catecismo está dizendo a igreja diz que se compara a arca de noé como ninguém escapou fora da arca também fora dessa igreja ninguém se salva as testemunhas de Jeová copiaram da igreja católica e dizem a mesma coisa a única religião que salva é a nossa pode falar quanto quiser só que está falando por si mesmo sem autoridade bíblica não 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 Obrigado.